Senhoras e senhores, é oficial. Encontrei o melhor kit para seu PC Gamer hoje no Brasil, considerando placa-mãe, processador e memória. Acho que vocês me conhecem, mas para quem não conhece, meu nome é Alexandre e eu faço muitos vídeos de hardware, inclusive do AliExpress. Estamos no meio de uma promoção do AliExpress, a promoção de carnaval de ofertas. Começou dia 6 e vai até o dia 16. Você encontra as informações no meu canal do Telegram, no Discord e do WhatsApp. Inclusive, o canal do WhatsApp é novo, tem os grupos e agora um canal também. Aqui estão os cupons, que são bem mais do que esses. Tem cupom de 15, 150, 25, 250, 100 em 850, 150 em 1.200, que esse aqui é bem importante, e 250 em 1.800. Duas coisas que eu tenho que lembrar para vocês. Primeiramente, Ano Novo Chinês é dia 10 agora, 10 de fevereiro. Então, se você compra algo agora, pode ser que eles não enviem exatamente nesse momento, porque eles estão de férias. Tem loja que começou antes, tem loja que começou depois, mas tem muita gente de férias. E segunda coisa, impostos. Nós temos impostos para todas as compras, geralmente é no ato da compra, que é o remessa conforme. 20% para produtos abaixo de 250 e acima de 250 reais, o imposto é de 92%, o que torna muito inviável e você acaba tendo que comprar via canal vermelho, às vezes, sem pagar o imposto no site. E aí, se chega no Brasil, depende do fiscal que ele vai considerar. Olha só o que nós temos aqui, então. Kit de placa-mãe, processador e memória da Soyo. Placa-mãe, Soyo B550, já tem vídeo no canal, a mesma coisa da Maxan. Placa-mãe legal, baixo custo para vocês, mais dois pentes de 16GB, atualizando 32, 3200 e um Ryzen 5 5600 já. Um processador que muita gente vai atrás e hoje no Brasil está uns 900 reais. Esse kit está 1168 reais hoje, com cupom DARKE150 ou outros cupons de 150 lá no AliExpress. Só que esse aqui é o canal vermelho. Já mostrando para vocês, está aqui, quando você coloca comprar agora, o que vai acontecer? O valor fica 1345, coloca o cupom DARKE150, é o cupom aqui do canal, por isso que eu coloco primeiramente ele, fica 1190 reais. Só que não tem imposto, canal vermelho é mais para o quê? Para você que é comprador há muito tempo, entende como que é a importação, você que já tem experiência em esperar, não é você que está querendo produto em 10 dias, porque geralmente não tem prioridade esse tipo de produto. Então muita gente foge do canal vermelho e eu entendo, sem problemas. E é por isso que o vídeo não é sobre esse kit. O vídeo é sobre um outro kit com o mesmo desempenho. O kit em questão é esse aqui do Brasil, da CPU Top Store e da ReStore. Placa-mãe Chrysler com o processador 12400F, que esse aqui não tem vídeo integrado, né? Por esse UF aqui, dois pentes de 16GB também em 32GB. E essa placa-mãe que parece muito com a da Maxxam. Não duvido nada que seja fabricada pela Maxxam barra Soyo e depois eles passaram para a Chrysler. Está saindo 1.300 reais sem cupom. Com cupom fica bem mais barato. Ah, mas a entrega é da China. Mas aí que está, você coloca, tira da China, coloca no Brasil e fica o mesmo valor. Eu peguei uma promoção dessa, diziam, um tempo atrás, que era a mesma coisa. Tanto no Brasil quanto na China, era o mesmo preço. E eles entregaram. E está muito interessante mesmo. Então, se você coloca lá para comprar, vai ficar 1.467. Aí você coloca o cupom, DARKE150, vira 1.317. Está o mesmo preço daquele lá? Não. Mas se considerar que aquele lá ainda tem imposto a ser paga e aqui não, está muito interessante já no Brasil e vai chegar rápido para você. 1.317. O que nós podemos considerar aqui, então? Um processador de 700 reais, mais uma placa-mãe de 500 reais e, sei lá, memórias por 100 reais. Ou se você quiser, um processador por 600, placa-mãe por 500 e memórias ali por 200. Afinal, nós estamos falando de 2.16GB, o que é muito bom no Brasil. Não tem nada melhor. Já posso te adiantar. Nada melhor que você comprar nesse desempenho, nesse preço. E o desempenho desse processador é idêntico ali, como se fosse um 5700X em alguns jogos, tá? E perto dos 5600 também. São processadores ali 6 barra 12, não é 8 barra 16, mas muitos jogos não influenciam muito. Inclusive, estou aqui com um comparativo do Tech Power Up, onde tem o 14600 carga com processador de nova geração, né? Se você vai descendo aqui, você vai encontrar o 12400F, na mesma escala de desempenho dos 5700X, dos 5600X e dos 5600. Então, nós estamos tratando de um processador de médio porte, assim, de um bom desempenho para o Brasil, custando muito baixo com o kit de placa-mãe e memória. E só temos 5 peças em cada loja. Eu não sei se é 5 peças em todas as lojas ou 5 peças em cada, mas apenas 5 restantes. Então, eu estou fazendo esse vídeo, vai sair mais cedo, porque ninguém postou ainda. Você pode procurar em qualquer lugar do Telegram, do WhatsApp, ninguém postou esse kit. Meu canal está sendo o primeiro, porque o pessoal geralmente não posta, porque não dá comissão, tá? Então, o pessoal não procura geralmente loja que não dá comissão, CPU top história não dá comissão, restaura não dá comissão, mas está muito interessante. E assim como aquele kitzinho, para quem não sabe o que eu estou falando, desse kitzinho aqui, ó, da Criser também, o 2670, mais a placa-mãe, mais memórias, que saiu por 387 já no Brasil, que eu posso ser o pessoal. Estou postando também esse kit aqui, para que vocês possam adquirir, afinal, pelo menos 5 a 10 pessoas vão conseguir pegar um bom kit já no Brasil, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, vou editar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do recado. Participe do canal do Telegram, do WhatsApp. Está tudo na descrição aqui, nas redes sociais. Deixa o like, fortalece o canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!